Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum, esse é o Chevette Talks, no meu canal. Fumaça pra fora, buzininha, estou muito feliz, porque hoje a minha amigona, a minha amigona Marley Cevado está aqui. Patrick, eu quero gravar o negócio inteiro abraçado, porque você é muito, muito querido. As pessoas não sabem o quanto que a gente é amigo, o quanto que a gente gosta um do outro. Não sabem, não sabem. Porque é uma amizade meio nada a ver, porque a gente não tá se cruzando toda hora. É verdade, isso é ruim, né? Porque a gente, a galera do humor, tem muita gente que é amigo, mas só se encontra na hora do palco. Encontra num festival, encontra num camarim, e aí é sempre aquilo papapapá e... É, rápido. É. Eu te tenho por uma hora agora, vou fechar a porta aqui. Isso, tranca. Trancou. Eu acho que não, porque a gente não vai sair. Não vai ter nenhum CT aqui. Parece que não há nenhum acessório para cá. Eu não entendo porque que do nada a Siri quer participar. É, invejosa. Não, aqui o papo não é com você não, Siri. É. O papo é com a minha amiga Marley. Muito obrigado por ter aceitado. Eu tô muito feliz de estar aqui. E eu sou a Chatonilda, porque eu não vou nos lugares. Eu não te vejo nos lugares. Eu não vou, Patrick, porque... Vou falar uma coisa. Assim, aqui eu tô em casa, você... Eu tô em casa. Meu irmão. Sabe aquele irmão que fala... Sim, sim, sim. Não vou falar primo, porque primo se pega, né? Não, é irmão. É irmão. É irmão. Que é pra falar besteira, pra falar merda. Então eu tô em casa. Sim. Aqui, a merda que eu falar, você vai assinar junto. Aham, a gente tá junto nessa viagem. Tem lugar que eu não conheço. Tem gente que eu não conheço. Então você fala... Puxa vida, eu vou ter... Pra onde esse cara tá levando essa conversa? Não, não. A galera super respeita, mas... Tem gente que eu conheço, mas eu não tenho intimidade. Sim. Que eu não tenho essa abertura, né? Essa liberdade. Mas você é o tipo de... E aí você fica mais assim, ó... Mas você é o tipo de amiga que eu tenho, que são raros aqueles amigos, que você fica um ano às vezes sem ver. Parece que... Mas na hora que você vê assim, você tipo... Viu ontem? Viu ontem? É, é. E toda vez que a gente se encontrou foi essa... de pular e se abraçar e pular, né? Eu lembro sempre de uma história muito boa. Ai, cuidado, Patrick. Não, essa história é muito boa, porque a gente ia pro Risorama. Eu e a Marley, a gente ia pro Risorama. O ano era 2000 e provavelmente 16. Eu lembro. Eu já até sei o que você vai falar. E a gente já tinha se encontrado nos bastidores, a gente fazia uns shows junto com o Diogo Portugal direto. Diogo Portugal, a primeira vez que eu te vi foi no Senta com a Rio. Sim, foi ali que a gente ficou amigo, que a gente se encontrava direto ali no camarim. Era o Diogo, de MC, eu, você e o Bruninho. Sim. Eu conheci vocês dois no mesmo dia. Acho que tem até uma foto desse dia. Tem, uma foto linda. E aí a gente ficou brother e aí a gente foi convidado pra fazer o Risorama lá em Curitiba. E aí eu cheguei no aeroporto e aí na hora que eu tava entrando no aeroporto eu vi você. Aí foi a mesma coisa que é aqui. A gente... Ah, Marley, Patrick. A gente se abraçou e começou a conversar e aí a gente subiu. Eu lembro que os Barbixas estavam também na... Eles estavam também no rolê. A gente encontrou com eles. Eles cruzaram com a gente. O Elidio falou assim, olhou pra mim e falou, vamos perder o voo? Eu falei, vamos. E a gente saiu correndo, brincando. E aí eles foram lá pro portão de embarque e aí a gente foi lá, fez lá o raio-x. Sim. Passou conversando pra caramba, eu e a Marley e a gente chegou ali num portão de embarque e sentou na frente do portão de embarque e começou a conversar. E a gente ficou. E vai conversar. E aí passa 10 minutos conversando, 20 minutos conversando, meia hora conversando. Depois de meia hora conversando eu falei assim, Marley... Tá demorado, né? Não era já pra ter chamado o nosso voo? Aí você falou assim, menino, é verdade. Nossa, já é pra estar embarcando. Aí eu falei, mas é aqui o nosso portão de embarque? E aí você falou, Patrick, eu tô aqui porque você parou aqui. Aí eu falei, Marley, eu tô aqui porque você parou aqui. Foi ver, a gente tava no portão 4 e o embarque nosso era tipo no 28. Lá em cima. A gente tava lá embaixo. Mano, era outro estado. E na hora que a gente chegou lá, o voo já tinha ido embora. A gente viu, né, o avião indo. O voo foi embora com os barbixas. É. E ficou eu e Marley Cevada no aeroporto de Congonhas. É verdade. Com um show pra fazer naquela noite. É, chegar, se arrumar e ir pro show. E aí eu lembro que a gente foi lá e chavecou o pessoal lá do guichê. Não, lembra que a menina falou, a gente chamou o nome de vocês várias vezes. E a gente tava conversando. E a gente tava conversando, falando. E eles falando, Marley Cevada e Patrick... Devia ser Patrick Campos. Aham. Devia ser Patrick Campos. Devia ser o nome que eles estavam falando. Meu nome PJ é Patrick Campos. Aham. E aí a gente nada, né? Meu, aí perdemos a porra do voo. Aí a gente ficou umas duas horas esperando o próximo voo. A gente conseguiu, né? E eles conseguiram colocar a gente em outro voo sem cobrar nada. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente chegou pro festival, né? A gente chegou... Chegou. E já foi direto pro festival. Eu cheguei, me arrumei e... Mas eu lembro que pra ir pro festival, tava formando um pedaço, lembra? Tava formando um furacão, assim. Um furacão lá em Curitiba. Aí eu lembro que você foi postar na época, acho que era Twitter. Aí perdemos o voo. Aí você assim, ó. O que que eu coloco? Falei... Ninguém mandou andar com loira, né? Tipo, lembra? É verdade. Que eu era loira, 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 loira. Loiríssima. Loiríssima. Falei, pô, ninguém mandou andar com loira. Ai, que momento. E aí depois tava o tempo fechando e eu falei, meu... Não vai, não. E se fosse esse avião cai... É. E aí assim, ó, olha só, eles... Não era pra ter morrido se eles não tivessem sido burros. É. É verdade, né? Todo mundo... A gente ia virar... Vamos ver, ia ficar triste? Ia, mas a gente... Ia virar uma lenda, assim. Tipo, eu faço puta, mano. É a cara deles mesmo ter feito isso. Ah, mas se fosse, a gente ia... A gente ia morrer junto, é. Ia dar mais peso pra notícia, eu acho. Isso. Ia ter um monte de gente fazendo ilustração, nós dois de mão dada. Chegando no céu, a Nina de costa e eu junto com a guitarrinha nas costas, assim. Não é? Ia ser assim, ó, como eu sou Marley e você é o Patrick, ia ser o Bob Esponja e o Patrick Estrela de referência. E a fumacinha saindo. Que fumacinha? Você falou Marley, eu já fui pro outro lado. Mas esse nome é sugestivo, ó, Marley. Marley, cevada. Marley, fala pra mim uma coisa. Hum. É... Tem um cheiro bom aqui. É, são ervas, eu acho, que eu baforo umas ervas aqui antes. É tipo aquela esfumada que o padre dá, sabe, antes do ritual, sabe? Ah, entendi. Aliás, eu tenho um presente pra você aqui, ó, Marley. Eu tenho um trocinado. Olha, esse aqui é o café do Chevette, é o Chevas Power Coffee. A gente tá com esse produto que é o cafezinho do Chevette. A Bicho Café tá fazendo esse café pra mim. É uma empresa muito legal que faz um café muito forte. Você gosta de café? Amo. Esse café é muito gostoso. É. E ele é aquela torra mais clarinha, assim. Sim. Mas ele é forte. Te dá a disposição da hora. Eu gosto de... Pra você sair pichando o carro, fumando na frente de criança, gritando com o véio. Aham. Esse café te dá essa energia. Ah, meteu louco no sangue, mano. Eu vou tomar com uma café no sangue, mano. Eu adoro quando você faz esse olho. Caraca. Espero que você goste. Você fez um... Hoje é o dia da... Ah, a gente não vai falar, né? É, mas hoje que a gente tá gravando é o dia da mulher, né? Gente, desculpa. Chupa mundo. Quando eu fui escolhida do dia da mulher. Toma essa. Olha isso aqui. Eu acho, Marlei, honestamente, que o dia da mulher não devia ser só no dia 8 de março, sabe? O dia da mulher devia ser todo dia 8. Todo dia 8 de cada mês. É. Lógico, né? Eu também acho. E você sabe que esses negócios de data, assim, é legal, tal. Mas, assim, não adianta ter uma data e no dia da data todo mundo falar aquela coisa linda. É o seguinte, todo mundo já caga, né? Já que o mundo é assim, né? É. Ah, e acontece um negócio novo, né? Virou a página, já tá tudo... Às vezes as pessoas falam lá no clube do Minhoca, né? E no dia da mulher, vocês vão fazer um elenco só de mulher? Aí eu pensei assim... Olha, a gente tem mulher aqui em todos os shows, né? Você pode fazer um elenco fora? Tipo, você tem... Todos os dias tem mulheres fazendo show aqui, mulher fazendo solo, mulher fazendo elenco. Então, não acho que a gente tem essa necessidade de fincar uma bandeira falando aqui é um lugar de mulher também. Porque é já. Já é. Eu acho que tem que ser, né? É, eu também acho. Porque senão é um dia... Aí é o dia da consciência negra. Aí faz um elenco só com preto. É. Aí é um dia da mulher. Aí acabou, não faz mais. E aí no outro dia, tipo... Tem que ser constante. Sabe? Tem que ser constante, né? Eu acho. Tem que ser... Sim, eu acho. Mas só... Ó, espero que você goste do meu cafezinho. Muito obrigada, eu vou tomar. Só pra falar pra galera, já tá à venda, tá? Já tá à venda no site da Bicho Café. Se você quiser comprar seu cafezinho, ele chega aí na tua casa. E você assiste o Chevetalks tomando um cafezinho do Chevette, né? Tudo que eu gosto faz fumaça. O Chevette, o café e o Charas. E o Charas. Muito legal. É isso aí, Chevas Power Coffee. Espero que você goste. Meu, sucesso. Você é muito empreendedor, Patrick. O que eu ia te perguntar, Marleizinha, é o que que tá acontecendo... Tô te elogiando. Você é muito empreendedor. Ah, obrigado, Marleizinha. Eu te admiro por isso. Pronto, pode continuar. Eu tô dando golpes que não machucam tanto as pessoas. Aí elas ficam felizes. Não, você não dá golpes. Sabe, eu vou comprar o café do Patrick. Não, isso aqui é maravilhoso. Eu vou tomar e vou fazer merchan lá em casa. E a embalagem ficou linda, né? Ficou linda. Você fez uma enquete e eu escolhi o amarelo. Eu achei a cor amarela mais bonita. Olha eu, intrometida. Mas como hoje é o Dia da Mulher, eu vou ficar com o Rossi. Ah, sim. E vem da Mares, né? Vem da... Mas eu acho que a cor já foi escolhida quando esse episódio tá indo no ar. É que eu recebi todas as cores. Então ainda tô com todas as cores. Talvez você esteja com uma cor que depois não vai nem ser lançada. Isso aqui vai virar raridade. Isso aqui é maravilhoso. É uma embalagem de café. Não, não. É lindo. Isso daqui... Ah, não. Mas ele é... Como se chama? Vintage. É. É meio... Parece um cafezinho das antigas. Das antigas. E aí... Você pode lançar o café de véio. Que é o Chivas Power Guido. Pra aquele véio da... O Chivas Power Guido. O Chivas Power Guido. Com o triplo de cafeína. Taurina. É. A cafeína vai lá pra baixo, hein? Sim. Dá uma moral. Power Guido. Ô, Marlezinha. Bicho em pé. Aí vai chamar... Não, não. Desculpa. Tô brincando. Bicho café. Brincadeira. Mas fica a sugestão. Mas fica a sugestão. Fala, meu amor. Eu ia perguntar pra você uma coisa. Diga. Por que... Por que que você tá mais bonita a cada dia, meu? Ah. Ah. Tipo, eu falei isso pra você outro dia. Eu não sei. Você belou. Outro dia eu falei pra você. Eu falei, Marley, você tá ficando mais nova. Você tá ficando... Tipo, você sempre... Eu sempre achei você uma mulher muito bonita, né? Ah, muito obrigado. E é muito legal porque você... Você se transforma absurdamente em outra coisa. Nos seus dois maiores personagens mais conhecidos. Eu não consigo te ver. Agora mais. Sabe? Tipo, eu tô te vendo agora. Antes você era bem loira. Sim. Você parecia mais com a Nina. É, a Franja. Eu tinha franjinha. Aí agora eu olho assim. Aí depois eu vejo você como Nina, como sangue. Eu falo, mano, que filha da puta. Como é que ela consegue fazer isso? Nada a ver, né? Olha aí. Nada a ver. Se eu fechar os olhos eu ainda consigo. Nada a ver, tio Patrick. Não começa. É, mas eu... Mas você tá... Meu, você tá radiante. Você tá foda. Muito obrigada. Mas eu vou falar... Vou contar o segredo porque... Quando a gente não se vê... Você nunca me vê, Marley. A gente se encontra nos palcos. E como que você me vê? O que eu posto na internet? Eu de personagem. Então, quando a pessoa me vê, de Marley, fala... Dá aquele choque, né? Ah, ela é assim. É verdade. É uma mulher, né? Não é um loucão. Exato. Não é uma criança, não é... Então, aí é lógico que quando eu vou encontrar os amigos, aí você passa uma maquiagem na cara. Mas também tem os procedimentos também, viu? Não sou louca, não sou hipócrita de não falar. Chegou uma época... Patrick, eu tô vivendo meus 50 anos agora. Em outubro eu completo 50 anos. Que da hora. Tá feliz? Eu tô, eu tô feliz. Só que assim, chegou... Quando você começa a envelhecer e entender que você tá envelhecendo, na tua cabeça parece que o mundo vai acabar, ninguém vai te dar oportunidade. Você tem um papel... Eu faço a Nina, e na minha cabeça era assim... Nossa, tá ridícula. Eu com quase 50 anos, fazendo uma criança, todo mundo tá pensando... Ah, essa menina... Aí passa esse momento, aí vem aquela... Aí vem o botão do foda-se. Aí vem o botão do foda-se. O Chaves começou a ser Chaves com 42 anos. Então, então. E é isso. Tem... Ah, e você tem ruga? Tenho, mas assim, dá pra tirar? Dá pra tirar a ruga sem alterar? Dá, então vamos fazer. Ai, o nariz tá caindo. Ai, dá pra rebitar? Dá, então vamos fazer. Sutil e natural, porque eu não quero parecer nova. Eu quero parecer bem. Sim. De acordo com a minha idade, porque eu acho que a minha idade corresponde com a minha mentalidade. Não. Não, a minha mentalidade não bate com a minha alma. Não, ficou ali pelos 23? Ficou... 23... É, eu fui... Eu sempre fui muito maluca, Patrick. Muito doida. Muito... Mas não doida num sentido ruim. Mas que momento que dá um clique de você perceber que você está envelhecendo? Porque essa é uma ideia que não passa pela nossa cabeça quando a gente tá nos nossos 20 anos. E nos 30 também não. Quando a gente tá nos 25, 28, tipo... É uma coisa que eu lembro de eu pensar assim, caramba, que da hora. Eu tenho só 28 anos. Sim. Olha que legal, eu tô numa idade da hora, eu tenho 28 anos. E é muito doido você... Eu tenho 38 agora. Você tem 38. Ainda? Eu tenho 38. E que odio. É nada mais. É, mas é... E hoje eu sei que quando eu estiver lá na frente eu vou ter essa mesma percepção, né? Mas eu começo já agora a pensar no Patrick Velho. É. Eu começo já. Você vai ficar um Patrick Velho tão estiloso, Patrick. Eu tenho medo de ficar derretido igual Keith Richards. Não vai ficar. Outro dia falaram pra mim, você vai ficar igual Keith Richards. Não vai. Por um lado eu achei da hora, porque eu acho ele foda. E por outro lado eu pensei, se ele não fosse um artista talentoso, ele ia ser um velho medonho. Medonho. É, mas não. Você vai ser um cara estilosão. Eu quero meter o Fábio Júnior. É. O Fábio Júnior tá da hora ainda. Ele tá. Mas então, existe os procedimentos de boa, estimulador de colágeno é bom pra fazer. Passar filtro solar, né? Filtro solar, exatamente. O filtro solar eu sempre usei. Na cara, tipo, 70. Sabe assim? Mas eu vou te falar um negócio. Pra mulher é mais difícil. Porque a mulher, ela envelhece de um jeito tão... É tão cruel. Não tem nada a ver com... É, feminismo, machismo... Não tem nada a ver com isso. Eu entendo. Igual a Red. Igual a mulher mesmo. Porque o homem, ele tem uma barriguinha... Ah! Foda-se! Tipo, ah, bota uma camisa lá e não aparece. Ele tem um grisalho aqui. Você fala, nossa, tá charmoso. Parecendo vouveria. É! Aí aquela barba deixa... Ele tem a papada, ele deixa a barba crescer. Sumiu a papada. Sumiu a papada e ele tá com aquela barba branca, grisalha. Tá charmoso. Quanto mais... É, isso acontece. Pra mulher, não. Pra mulher, eu acho lindo o cabelo grisalho em mulher. Mas assim, depende da mulher. Se você tá lá com o cocão, toda cagada, toda torta, toda infeliz, não combina. Você tá velha. Agora, se você tá lá, você tem o cabelão, tem as suas tatuagens... E se o cabelão tá da hora, você tá com uma roupa da hora. Você tá feliz, você tá bem. É, você tá feliz, você tá bem. Aquele grisalho faz assim, ó. Sim, fala, uau. Você entendeu? Só que assim, eu não sou essa da tatuagem. Não sou. Eu sou bem normalzinha, viu? Você quer saber? E é difícil. O que aconteceu na minha vida? Eu tive uma adolescência muito cruelzinha. Cruelzinha no sentido de... A minha mãe me segurava muito. Eu não sei se era porque eu sou adotada e ela tinha medo de alguma coisa dentro de casa acontecer. Com todo respeito. Entendo, totalmente. Nunca falei disso com ela, mas assim... Eu era uma criança que não era do sangue, não era... Sim. Vim de fora e os entornos. Acho que minha mãe, pra me proteger, o que ela fazia? Cortou meu cabelo até os 14. Ela cortou meu cabelo, Joãozinho, até os 14 anos. Sim. E dos 15, eu comecei a deixar crescer. Meu cabelo, ele é natural, enrolado assim. E aí começou roupa. Eu tinha umas coxas grandes. Começou roupa. Ela não vai usar saia. Não vai usar short curto. Eu usava bermuda. Eu parecia um skatista. Você era o sangue, João. Eu era o sangue. Exatamente. Patrick, você catou um negócio que meu marido sacou esses dias, ele falou pra mim. Então eu era... Pra finalizar, calma. Sim. Eu só usava bermuda, camiseta. Minha amiga fala... Eu te conheci... O sangue é você que eu conheci na adolescência. Moleque. E quando eu fiquei moça, mais mocinha, eu não sei se... Eu não tinha vaidade. Eu tinha vaidade, mas eu não podia demonstrar a vaidade. Era uma coisa distante de você, né? Era uma coisa distante porque parecia que eu não me permitia porque... Ah, vai que... Ih, eu tô provocando. Se eu usar essa roupa, se eu ficar bonita, eu vou provocar. Eu vou provocar. E não tinha nada a ver. Era coisa que enfiaram na minha cabeça pequena. Não tô julgando, não tô falando... Ah, é culpa sua. Não é nada disso. E sua mãe teve os motivos dela também. Ela teve os motivos dela e tudo bem. Quando eu casei, quando eu... Não, eu namorei. Eu não era vaidosa também, não. Era tranquilona. Eu sempre fui muito ok. Isso não foi problema pra mim. Quando eu casei e aí eu tive meu marido, meu filho... Quando eu tive meu filho, eu falei... Eu não quero ser uma mãe relaxada. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim. E falo assim... Ai, nossa... Quem é ela? É a mãe ou a babá? Sabe assim? Sim. Eu não... Eu só tô falando merda, né? Eu vou ser cancelada. Não tá, não. Não vai, não. Eu quero que você entenda. Porque me falaram no elevador já... Ela falou assim... Você é a babá? Porque meu filho é branquinho. Ele é branco. Ele é da cor da bunda do meu marido. Sim, sim. E eu não. Eu sou amarela. E perguntaram... Eles olham e pensaram que você não era a mãe dele. Achou que eu não era a mãe dele. E tudo bem. Eu falei, não. Eu respondi de boa. Eu falei, não. Eu sou a mãe. É que ele é a cara do meu marido. Inclusive, falei... Não, é que ele é branquinho da cor da bunda do meu marido. Você falou isso mesmo. Falei. Eu falava isso... Pra quem falava... Nossa, ele é branquinho. Meu marido do lado. Eu falei, é da cor da bunda dele. Ele queria morrer. Excelente. Enfim. E aí, quando eu virei mãe, me tornei e virei mãe, porque eu me tornei mãe, eu falei, eu vou caprichar mais. Aí eu comecei a cuidar do cabelo. Quando eu percebi que eu podia ficar bonita, eu já tava ficando mais velha. Eu falei, parece que eu perdi um tempão atrás. Entendo. E com 44... Tipo assim, eu podia estar me sentindo bem desse jeito agora, desde lá de trás. Exato. E aí, eu entrei na menopausa com 44 anos. Você acredita? Isso é bem cedo, né? É, é cedo. E a menopausa, ela muda seus hormônios ali. E eu achei que eu tava com depressão. Pra mim, eu tava com depressão. Eu tava com depressão. Fui no médico. Eu olhava no espelho. Eu não olhava mais no espelho. Eu falava, não quero mais olhar no espelho. Por quê? Eu olhava, minha cara tava derretida. Eu tava com cara de tristeza. Parecia que eu... Era derrota. Era derrota. Eu falava, não. Não quero. Eu não quero isso. Não sou eu. Essa pessoa não sou eu. E eu não tô tão velha assim. Então, foi uma bagunça na minha cabeça. Por quanto tempo você ficou assim? Ah, eu fiquei... Ah, eu fiquei um aninho assim, viu? Uau, amigo. É, mas assim, disfarçando pro mundo. Sim. Porque eu tinha que fazer humor. E eu falava, ainda bem que eu não trabalho com a minha imagem real. Um ano se sentindo assim, uma eternidade. E pro meu marido horrível também, porque eu me sentia... Pra todo mundo que tá em volta. Eu me sentia feia. Então, na minha cabeça, eu não era digna, dignica, pro meu marido, que é um gato. E eu falo... E ele... O teu marido é um gato. Coitado, ele é um gato. Maurício, saudade. Um abraço pra você. Ele te mandou um abraço também. Ele falou assim, manda um beijão, vamos lá pro Patrick. Ele é muito gente boa. E o meu marido... Meu marido sempre foi muito de boa. Todo lugar que eu vou, eu falo que ele é chato. Ele é chato pra caralho. Mas ele é a melhor pessoa na vida. Que assim, de segurar a mão e falar... Relaxa. Tá tudo bem. Meu amor, existe creme. Existe um monte de coisa. Fica calma. Só que na cabeça, ele não sabia que era hormônio. Ele achava que... Ele falou, você não tá depressiva, não. Pensa positivo. Vamos orar, vamos pegar a Bíblia, lia. Sabe? A gente acredita, né? Numa força maior tal. Que é Deus. E aí, foi me acalmando. Fui me acalmando. Na minha cabeça, ele ia embora. Catar as coisinhas dele. Meu filho. E... Nesse nível, Patrick. E tendo que fazer humor, sabe? Assim, tendo que escrever. Tendo que meter a Nina. Meter a Nina. E fazer a Nina. Eu falava assim... Nossa, que aí joga totalmente... A Nina me salvou, meu bem. Porque a peruca da Nina, eu passo o colo aqui... E faz daquele... Aí dá uma esticada na cara. Daquele lift. Aí eu falava, certo. Na hora do sangue, pode... Se você catar e comparar a Nina e o sangue... Falar, eles são completamente diferentes. Claro que é. Porque a Nina, maquiada, puxadinha... O sangue, eu tiro a maquiagem. Eu tiro tudo. Só pra escurecer aqui e aqui. É a minha cara, é a minha pele. Toda manchada, toda cagada. O sangue é vida real. As pálpebras tudo tortas aqui. E é isso. Falei, o sangue não pode ficar bonito. Ele é isso aí. E eu sofro um pouquinho porque na vida real... Eu não posso ter unhas bonitas. Eu não posso pôr uns cílios para os tios por causa do sangue. A unha de gel eu não posso por causa do sangue. É muito doido. Ele não deixa. Não deixa. Você voltou. Eu não posso fazer uma bocona bonita, mas trabalhar por causa do sangue. Você tem noção que você voltou? Eu voltei. Eu voltei. Para o lugar onde não deixavam você... Então... Antes você não podia fazer isso, não podia fazer isso. Porque tinha um motivo e agora... Agora tem outro. Você ainda não pode fazer isso, isso, isso. Gente, quando eu vou ser mulherzinha? Quando eu vou... Quando é que eu vou mostrar meu mamilo? Sabe assim, Patrícia? No final desse episódio. É isso. Aguardem, aguardem. Olhando pro retrovisor... A galera indo pro final do episódio só pra ver esse rolê. Calma, gente. Tem muita coisa antes. E aí... Então, voltando lá que você falou, que era o sangue. Minha adolescência era o sangue. E aí, numa época da minha vida, eu falei pro meu marido... Nossa, porque quando eu era criança... Eu apanhei pra caralho, Patrícia. Posso falar palavrão? Faz pi. Eu acho que é foda falar palavrão. Ah, é uma porra mesmo. Mas às vezes fica do caralho a conversa. Foda-se. Desculpa aí quem não gosta de palavrão. Mas eu... Apanhou pra caralho. Apanhei muito. Apanhei... Como que você apanhava? Qual que era a ferramenta usada pra te bater? Ah, era a mão. Era cinta. Cinta? Cinto. 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 É o cinto, né? Cinta é aquelas de prender a barriga, né? Cinto. Cinto. Chinelo havaiana. Minha mãe tinha um chinelo havaiana preto que ela colocava no banheiro. Porque nosso banheiro, na hora de abrir, dava choque. Aí tinha que botar o chinelo. Tinha que botar o chinelo. Então eu apanhava com ele. Patrick, eu entrava naquele banheiro. Na hora de tomar banho. Eu... Ou a havaiana apanhava com a outra havaiana. Você batia na havaiana? Eu batia na havaiana. Eu tirava. De raiva. Eu mordia. Eu rancava. Você entrava lá e você virava a havaiana. A havaiana de... Quando eu tomar banho, vai ficar virada. Vai ficar virada. Mas assim, isso daí é mentido, né? Mas eu... Olha que horror. Aí corta essa parte. Mentira. Eu apanhei de varinha. Varinha eu não lembro, mas acho que sim. Puxão de orelha. Varinha de planta? Sim. Ia lá, pegava a varinha e pá nas pernas. Nas pernas. Nossa, aí ficava um vergão assim. Da varinha foi pouquíssimas vezes. Não. Mas de... Eu não sei se... É que eu tô maquiada. Mas eu tô suada. Pera aí. Aqui, ó. Tem uma marquinha aqui, ó. Desse lado aqui. Desse lado, né? Isso. Isso é, tipo... Você não fala assim com... Minha mãe, a gente catar assim, ó. Cala sua boca! De pegar e você falar... Ele sangrou. Ele sangrou. E aí? Eu falei... Mano, qual é que é a sua? A última vez... A última vez que eu falei... Isso foi com 26 anos. Minha mãe me deu uns tapas com 26. Em 26? Ah, não. Aí já é duas mulher, né? Entendeu? Mas era a nóia dela. Sim. Era coisa dela. Não tinha nada a ver comigo. E, tipo... E tudo bem. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Tá tudo certo. E olha que loucura. A minha mãe... Eu sou a pessoa que mais fez a minha mãe rir na vida. Independente de apanhar. Eu nunca tive... Essas coisas que eu falei do banheiro... Sim. De... Eu não virava pra ela morrer. Mas eu entendo que a raiva sua tava direcionada àquele objeto. Por conta que eu apanhava com ele. Então, tipo assim... Aí acabava o banho. Virava ele bonitinho. Arrumava, arrancava as tiras, né? Era legal que eu batia com um e eu batia no outro. O Havaiana apanhava de Havaiana. Mas... Tá vendo como é bom, né? Acho que isso minha mãe não sabe disso. Você tá vendo como é bom um Havaiana no outro? É. Pá, 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 pá. Era tipo isso. E... E pequena também eu apanhava muito. Então, a Nina tem uma coisa de delatar a família. De falar... Minha mãe falou que não sei o que. Fala um puta absurdo sobre a mãe. Exatamente. Mas não é a minha, né? É a mãe da Nina. É a mãe da Nina. E aí o meu marido... E hoje eu tenho também uma empregada. A Milady, que é a faxineira. Que é a diarista que eu faço de personagem. E aí o meu marido falou... Amor, você tem... A gente conversando sobre... Eu acho que vai ficar um pouco confuso a nossa conversa. Mas assim... Enfim, você edita a edição salva. Não tem edição nenhuma. Não, tá. Tudo bem. Aí o meu marido falou... Eu tava falando pra ele. Falei, nossa... A Nina, o Sangue... São três personagens diferentes. O meu marido olhou e falou assim... Contando a sua história. Eu conhecendo a sua história. O que você fala. As coisas. A Nina é a tua infância. Sim. É a Nina Marlezinha, criança. Que apanhava. Porque ela fala que apanha. Que ficava de castigo. O Sangue é a tua adolescência. Pelo fato de você ter cabelo curto. Andar de skate. Eu andava de skate. Ela todo São Bernardo. Se dispersionificava, né? O Sangue é o teu... Era a tua adolescência. Que é quase um alter ego, né, ali. E a Milady, hoje... É você hoje porque você é a noia da limpeza. Eu sou a noia, Patrick. Sério. Você fala assim... Ainda bem que o carro tá lindo. Marley, se você quiser... Vamos gravar. Ela olhando pra ver se tá lindo. É, vamos ver. Marley, se você quiser... Vamos lá em casa. Eu quero fazer um quadro. Você vai lá e vai... Oi, podia se fazer. Olha, eu vou criar. Marley, arruma minha casa? Exato. Faz o piloto na minha casa? Fácil. Vamos. A Milady... Isso é muito bom, sabia? A Milady vai lá fazer uma faxina. Meu, sabia que isso é muito bom? Por favor. Guarda. Não mostra isso. Meu, é muito boa essa ideia. Vamos produzir. Vamos produzir. Aí a Milady vai lá... Meu, porque aí você vai na casa da galera que você conhece... Porque eu faço faxina real. Eu não lavo a louça. Meu amigo, lustra, pia, cuba... Meu, é muito engraçado isso. Porque aí você vai na casa das pessoas e vai começar a criticar o jeito que as pessoas fazem as coisas. E tirando mó onda. Vai falar, olha esse ralo. Não, vem ver esse ralinho aqui da pia, como é que tá. Olha o tanto de cabelo que tem aqui. Eu não gosto de confusão, mas olha isso aqui. Olha que relaxada. Marlene, essa ideia é muito boa. Vamos, mano, vamos. É muito legal isso. E eu vou fazer. É tipo, ai, o povo... Nossa, menina, tem um quadro que ela vai lá limpar a casa... Ai, me... Vou. Eu vou porque eu amo. E é coisa assim, ó... Não, aqui tá cheio de gordura. Eu vou tirar... Enquanto eu não tirar aquela coisa de gordura, eu não sossego. Eu não sei se é paranoia, eu não sei se é coisa da idade, eu não sei se é coisa de... Isso é meu já. Eu sou rainha da organização, mas tem um lance muito doido, porque eu sou esquecida. É, acho que é TDH. Eu não vou... Eu não vou pôr culpa nisso. Mas você já fez teste? Ah, nessa altura do campeonato? Que legal que eu tenho TDH. Ai, que lindo. Deixa, deixa, deixa. Eu nunca tive nada na vida. Deixa eu ter TDH. TDH que... É assim, ó. Hoje, o Maurício saiu, foi pro jiu-jitsu, o Davi não tá... Vou arrumar meu guarda-roupa. Beleza. Aí, tira as roupas lá, põe na... Fala, nossa, essa gaveta tá cheia de poeira. Vou lá na lavanderia pegar um pano com álcool. Aí, eu abro o armarinho pra pegar o pano com álcool. Eu vejo os paninhos, fala, nossa, tá tudo misturado. Arrumo os paninhos, cato o álcool. Aí, fala, nossa, tá bagunçado isso daqui. Eu começo a arrumar o armarinho da lavanderia. Aí, eu falo assim, nossa... Já perdeu o foco? Não, já perdi o foco. Aí, eu falo assim, caramba... Putz, eu podia ter uma madeirinha pra colocar aqui, né? Porque daí ia ficar separado os paninhos daqui e ia ficar ótimo. Eu tenho essa madeirinha. Eu vou pra sacada, lá onde eu tenho minhas coisas de arte, que eu adoro artesanato. Eu tenho madeira, eu tenho furadeira, eu tenho ferramenta, eu tenho tudo. Bricolagem. Bricolagem sou eu. Aí, pega a madeirinha, já começa a lixar, já começa a levar assim... Pô, vai ficar bonitinho porque lá é branco, né? Vou colocar branquinho. Aí, pinta de branquinho, tá, não sei o que. Fala assim, nossa, se eu colocar um ganchinho aqui, vai ficar ótimo. Porque daí eu vou fazer um porta-chave. Aí, vai ficar... Não, eu tenho uma... Aí, você passa a tarde inteira fazendo isso. Aí, eu largo o outro lá e vou pra esse. Daí, você fala... Por que que eu tô fazendo... O quarto! Aí, eu volto com o quarto sem o paninho, com álcool. É nesse nível. E aí, a hora que o Maurício chega, a casa tá... Um fuá. E ele fica... O que que você tá fazendo? Eu falei... Então... Aí, você grita... Eu não sei! Eu não sei! Eu tô chorando. É tipo isso. Eu não sei. E aí, começa a bater um desespero. Porque você fala assim... Será que eu tô louca? E não é. É muita coisa que você quer fazer. Tua cabeça pirando. E essa sou eu. O que que a gente tava falando? A gente tá falando. Eu sei que a gente tá falando. O quê? As pessoas em casa sabem. Mas a gente... Entendeu? Eu sempre falo que aqui... Ah, é? Dos personagens. Eu sempre falo que aqui o papo é igual ao carro. Não vai a lugar algum. Não vai a lugar algum. Eu cheguei a gente andar de carro. Não, Deus me livre. Patrick, sabe o que eu tô me sentindo? Aqui nesse carro? Eu tô me sentindo na série Dead Seven Shows. Hang it out down the street. The same old thing. We did last week. É, eu gostei. Nothing to you. Esse negócio do carro, né? De ficar... O Vista Cruze, né? Que eles têm. Amando e falando pra caralho. Tem uma galera que comenta e fala assim... Nossa, esse diálogo tá parecendo um diálogo do Tarantino dos caras esperando um banco ser assaltado, sabe? Tipo isso. Você é muito Tarantino. A gente fica aqui conversando aqui. A gente tá tipo Tchichong, né? Tá, Tchichong. Eu acho que você tá deixando bem claro que você quer fazer fumaça, viu, dona Marley? Ai, eu passei dessa fase. Marley, qual que é a sua relação com o teu filho sobre drogas? Você já conversou com ele sobre isso? Já, já. Quantos anos o seu filho tem? Ele tem 16. Mas desde pequeno, eu sou mãe psicopata e eu sempre fiz a política do... A política do... Educação do medo. Eu nunca precisei colocar trava em nada da casa, não tomada, nada. Tipo assim, eu falava assim, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é faca. Se cortar o neném, vai sair sangue, você vai morrer. A gente vai ter que ir no hospital. Ele tinha medo de injeção. A gente vai ter que tomar 10 injeções. Vai doer. Ele assim, ó, eu falava assim, nunca mexa nisso aqui. Tá bom, mamãe. Entendi. E não mexia. Ele não mexia, nem pra curiosidade, tipo, ah, não vou mexer. Então eu fazia a política do medo. Eu não sei se eu fiz certo, mas preveniu muita coisa. Não se cortou? Nunca se cortou. O Davi, ele é bem cauteloso nas coisas. Ele fala, mãe, o Davi é muito meu brother, muito meu amiguinho, muito meu coraçãozinho. Ele conta tudo, tudo. Ele fala, uma vez ele falou, mas você já fumou maconha? Eu falei, não lembro, filho. Acabou aí a conversa. Ele saiu. E tá tudo certo, sabe assim? Não acho que... Eu não vou falar, tipo, bebida é uma coisa que é legalizada, né? Sim. Não só legalizada, é incentivada. Então, isso eu não faria... Não é que eu falo assim, ai, que hipocrisia, porque... Não, mas assim, bebida, cigarro, qualquer coisa que vá prejudicá-lo, que nem cigarro, eu fumo. Eu bati a cabeça esses dias aí, fiquei internada. Falei, cara, eu fui obrigada a não fumar, né? Não tava dentro do hospital. Fiquei um tempão sem fumar. Você não pediu um quarto de fumante no hospital? Com sacada pra fumar. Pensou, é uma enfermeira, tem um quarto de fumante aqui? Não é. Não, mas eu fiquei de boa, nem me preocupei, eu tava mais preocupada. Aí, caí. Voltei a fumar. Meu marido, porque eu tava quase matando eles, sabe? Eu tava... Eu tava... Preciso de cigarro! Sabe, eu acho que pincher é esfumante. Pincher é esfumante, Greta. Às vezes pincher precisa fumar, né? Exato, eu acho que na outra encarnação... E tem um pincher muito bravo, dá um cigarrinho pra ele. Dá um cigarro pra ele, fica calmo. E o Herá é... O pincher. O pincher, de tremer, de tudo que os meninos falavam. Falei assim, meu marido falou, pra você parar, você tem que ter tratamento junto. Tem que ter estratégia. Tratamento, psicológico, tudo. Não adianta largar do nada. Não é assim. Só segura a onda. Então, deu aquela baixada de bola. Então, tipo, eu sei o tanto que faz mal o cigarro. Eu sei o quanto a bebida faz mal. Embora, eu acho... Meu nome é Marley Cevada, mas ultimamente eu tô mais Marley Minalba do que... Porque não bebe, não... Chega um momento da vida e você fala... Mas é bom o seu nome que Marley remete ao beck e Cevada remete à cerveja. É sugestivo, eu sou o som de consulho. Você é praticamente a Cristiane F. Drogada e prostituída. Aos 16 anos. Esse filme é pesado. É pesado, passava na escola, Política do Medo. Exatamente. Então... Ah, é, voltando. Então, tem coisa... Fizeram uma volta boa pro assunto, hein? Foi, foi, mas a gente voltou. Tá tendo link. Aí, eu falo pra ele, eu mostro... Desde os 8 anos, eu mostro pra ele e falo assim... Crack, sabe assim, quando o negócio do crack começou... Falei, pelo amor de Deus! Meu filho tinha 8 anos, não é fumar crack, né? Mas assim, eu quero que ele veja já agora. Pra ficar com isso daqui na cabeça. Sim. Pra entender qual é que é, né? É, eu mostrei uma reportagem que eu vi, acho que não sei se era no Globo Report, sei lá. E era uma mulher que entrou com uma roupa X, com a bolsinha dela, entrou lá, câmera de poste, sabe? Uma coisa assim. E ela tinha uma roupa específica, não sei se era verde ou azul, mas dava pra ver que era ela. Entrou num dia, no outro dia ela voltou com a bolsinha dela, no outro dia ela já tava lá no meio, sem a bolsa, descalço, todo com o cabelo. Sabe assim que você falou? Já era. Então, ela se perdeu. Sim. Então, 3 dias... 3 dias ela já tava descalça. Ela já tava no chão, sabe? E aquilo lá pra mim... Aí vi depoimento de mães falando, meu filho... Aí mostra o encontro do filho com a mãe e o filho viajando. E a mãe... Eu falei, aquilo ali quebrou meu coração. Falei, não. Ele vai ter que ver. Porque olha o desespero por mim, por ele, por nós, pela família. Isso daí acaba, isso destrói. E eu falei, não. Mostrei ele. Mamãe, mas ele... Tadinho, olha que horror eu. E ele ficou mal, né? Ele falou, mas mamãe, por que que... Falei, filho, isso daí é droga. Droga é isso daí que faz com a família, que faz com você. Aí não tem futuro, você não vai ter... E ele entendeu. Então, o Davi hoje, ele é um menino tranquilo, mas ele é tipo assim, ó... Esperto, tipo... Uhum. Ah. É. Hum... Observador. Tá. Ah, ali... Ih, já até sei o que tá acontecendo. Enquanto os amigos já estão... Sim. Ele já tá sacando, tipo... Eu falo, seja esperto, fique esperto, observa. Não seja o idiota do rolê. Uhum. Se tá todo mundo bebendo, segura a onda você. Segura a onda você. Sim. Você pode até fingir. Ah, mentira, finge demência. Você pode beber, mas não exagera. Uhum. Porque daí tem, pelo menos tem um... Que tá dando uma olhada e tá vendo o que que tá acontecendo. Que tá segurando a onda. E você não precisa falar, ó, gente, não vou beber porque eu vou cuidar. Não, seja esperto. Uhum. Seja esperto. Não falo, ah, não bebe. O que é que eu vou fazer? É, porque também chega a hora que ele vai entender. Exato, é a vida dele. Ele vai entender que tem momentos que você... Excessos são precessões, né? Exato. Então, tipo... Eu não sei o que é precessões. Excessos são para exceções. Hum. Inventei uma palavra, precessões. Excessos são para exceções. É. É, tipo assim, é legal de vez em quando você exagerar em alguma coisinha. Sim. Tipo, ah, meu, fui lá para o rodízio japonês e comi 10 quilos. Ou então, nossa, meu, chapei ontem. Nossa, bebemos uma garrafa inteira e eu e mais dois amigos. Sim. Mano, é legal. Legal acontecer isso. O ruim é quando isso aí vira o modus operandi. É, não, ele não pode. Tipo assim, ah, foi legal ontem, vai ser legal para sempre. Não. Não. Dá uma segurada. Não. E ele já... E ele sabe. Ele saca. Ele entende. Não vou falar que ninguém é perfeito, não vou falar que a sua mãe é perfeita, mas eu procuro ser muito parceira dele. Tipo, ó, fez a merda? Fez a merda? Fez merda, você tem que se... O B.O. é teu, velho. Só que você é menor. O B.O. vem para mim. Sim. Só que fez merda? Pode ser a merda que for. Você chega e me conta. A real não vem ficar. Porque eu sou sua mãe. O teu pai, eu e o teu pai estamos aqui. Quem que é responsável por você? A merda que for. Não interessa. Não interessa. Pode falar, caralho, mano. A minha mãe vai me matar. Não vou matar. Sim. Mas eu preciso saber. Para a gente poder... Sim, para a gente chegar e conversar. E não vem. Esse tempo ele foi num lugar que... Para a molecada lá. Até fechou já, acho que denunciaram. Era aniversário de um amigo, não sei. Ele foi. Ele falou, mãe, estavam vendendo bebida para os menores. Falei, é mesmo. Ele falou, é. Falei, você bebeu? Ele, claro. Por quê? Lógico. Mano, eu não dava nem para dar brava. Ele estava sendo tão honesto, tão sincero. Aí eu ri. Eu ri. Igual eu ri aqui. Falei, talvez você não tenha vergonha. Ah, estou te falando, é. Não, mas assim... E aí ele voltou. Ele estava chocado que o lugar estava cheio de menor. Bebendo. Bebendo, como se fosse... É porque também vem de um lado que é assim, né? Ele sabe que ele tem uma responsabilidade já maior do que essa galera. É. Então, tipo assim... Porra, está vendendo bebida para menor. Ele é mais responsável do dono. Eu vou tomar porque eu sei que eu estou de boa. Então, eu vou tomar uma, vou tomar duas. Mas vou ficar de boa. Mas não devia estar acontecendo isso porque eu sei que tem gente que não tem limite. Não, é verdade. É isso aí. É esse o pensamento dele. É esse o pensamento dele. Ele fala assim, às vezes ele vai em festa na casa de amigos, que os pais estão, tudo tal. Ele falou, mãe, tem bebida aqui, tá? Ó, eu já comi. Comi duas pratadas de não sei o quê. E eu vou tomar, mas assim, eu já estou com uma aguinha aqui de boa, tá? Tipo, ele... Eu já falei, ó. Hidrata. Sim. Come. Não mete o louco. Meu, é que é foda. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão tomava cerveja pra caralho. Meu irmão... Então... Ele não podia ver uma oportunidade que estava num churrasco e os caras olhavam pra lá e catava a cervejinha que estava ali pela metade blau, mandava pra dentro. Meu primo também, aí eu ficava horrorizado. Nossa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão... Meu primo não virou alcoólatra. Meu irmão também não. Então... Eu virei, nada. Não, imagino. Não, não. Eu não te vejo bebê. Eu... Dificilmente eu fico bêbado. É? É muito, muito raro você me ver bêbado, assim, muito. É verdade. Eu fiquei bêbado pouquíssimas vezes na vida. Você é uma pessoa muito calma. Você é um menino muito tranquilo. Parece isso. Não tem nada. Eu nem entendo de signo, mas eu queria saber que signo você é. Escorpião. Escorpião? É. Também não sei o que vai... E o meu é desequilibra, então eu tô ali. O seu é Libra? É. Não, então, eu... Eu fiquei com papo louco. Eu não sei se eu... Eu pareço ser isso, então, uma pessoa calma, mas eu... A minha cabeça, ela tá mais calma agora, vamos dizer. Mas em comparação a uma cabeça calma, ela não é calma. Sabe? Em comparação a como a minha cabeça já foi, Hoje, ela tá 60% melhor. É. É. 50% melhor. Mas por causa da idade, ou por causa do tempo, ou por causa dos... Eu acho que a gente... Dos prazeres da vida, ou dos prazeres da vida? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que a gente vai acumulando, a gente vai colecionando coisas, né? Ao longo dos anos que vão passando, que chega um momento que a gente não sabe mais porquê que a gente tá segurando aquelas coisas. É. Você não sabe mais porquê que você fez aquilo. Você simplesmente está fazendo. Sim, você só tá. É. E aí chega um momento que você fala, poxa, eu tô fazendo a coisa da mesma maneira que eu comecei em 2015, mas não faz mais sentido, porque minha vida não é mais aquela. Então, eu tenho que entender as minhas limitações, eu tenho que entender que eu não posso mais assumir isso, que eu tenho que assumir aquilo, que eu tenho que me organizar com isso, porque senão ninguém vai fazer isso por mim. Exato. A consciência disso me fez tentar organizar um pouco mais na minha cabeça, pra eu tentar minimizar os danos até pra quem tá em volta de mim, sabe? Que é a minha maior preocupação, assim, tipo, puta, mano, o meu vacilo me fudeu? Tá bom, pau no meu cu. Agora, o meu vacilo te fudeu? É. Aí eu fico muito puro comigo, né? Envolveu outras pessoas aí. Então, eu tô tentando ser um adulto funcional aos 38 anos, coisa que eu devia fazer há 20 já. Não, mas você é funcional desde quando eu te conheço, você nunca parou. Olha que loucura, não puxando pro... Pra mim, mas assim, você falou um negócio agora de que não faria, não sou mais aquela pessoa de 2015, eu não sou mais aquela pessoa de 2000 e... Faz muito tempo, sabe? Passou um tempo... E eu continuo fazendo a mesma coisa que é o meu trabalho, que eu amo, eu amo, não tô falando, não tô reclamando, mas é muito doido. A tua vida muda e o teu trabalho é aquela batida. Você fala, caralho, eu tô em outra vibe, mas peraí, volta pra cá. É assim, volta pra cá. Volta pra cá. Ah, porque você não faz outra coisa. Eu falo, não, o que eu faço eu amo, funciona, eu sou remunerada por isso. Isso, tipo, tá tudo bem, isso mudou a minha vida, mas parece que faz assim, a tua essência, a sua pessoa vai, começa a falar, não, se eu quero fazer isso... Não, mas peraí, eu tenho que... Sim, tem que voltar pra minha constante. Porque eu ainda funciono, porque isso aqui o povo gosta, eu ainda levo. Eu tenho um papel muito... A gente tem um papel muito doido na vida. A gente tem que pensar na gente, mas assim, o que a gente faz e propõe e mostra a alegria que a gente leva é os cinco minutos de alegria de muita gente que para o dia pra falar, eu agora vou assistir. Ai, que legal, eu salvei esse vídeo aqui pra ver mais tarde, eu vou ver isso aqui agora. Quantas mães, quantas vovós não me mandam mensagem, eu não fico postando porque parece que é, ai, eu tô assim, alto, dar, 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 dar... Mas é a coisa mais linda, o que tem... Um monte de gente fala assim, eu te assistia desde quando eu era criança. Moça com filho no colo. Eu tô há 14 anos na praça. Sabe? Tô há 14 anos. Tô suando. É, a gente escolheu os dias mais quentes do ano pra gravar. Não é, é coisa minha mesmo. É o menopausa. Mulher quente. É o menopausa, gente. Você entendeu? Então, eu vejo muito depoimento. Meu pai, eu assisto a Nina. E toda vez que eu assisto a Nina, eu lembro do meu pai. Que ele amava. Quando eu ia assistir, ele gritava. Ah, Nina! Então, a família se reunia na sala. Então, tem umas coisas que aí você fala. Eu não posso abandonar agora. Imagina, que isso? Eu não vou abandonar só porque eu tô há muito tempo fazendo a mesma coisa. E o povo fala. Ai, muda. Não, tá tudo certo. Você tem feito muito show? Então. É diferente porque eu não faço stand-up, né? Então, stand-up dá até uma invejinha. Você já fez algumas vezes. Eu já fiz. Aí, o que aconteceu? Eu, de cara limpa, o que eu vou falar parece que é a minha opinião e eu tô ofendendo. Eu, de máscara, de sangue, de Nina, funciona pra caralho. Eu falei assim, eu vou ficar nos personagens porque eu parei numa época que começou a cancelamento. Eu não podia falar nada. Eu falei assim, gente, eu tô brincando. Eu não tô... A partir do momento que é um personagem, você tem uma licença maior. É uma licença poética, é uma brincadeira, é o sangue que tá falando porque ele é idiota, porque ele é maloqueiro, porque ele é burro, porque ele é nonsense, porque ele é pobre, porque ele é desprovida, ele não tem informação, ele não tem... Então, a Nina, porque ela é inocente, ela não sabe o que ela tá falando, então funciona. De cara limpa, eu comecei a prestar atenção da galera assim, ó. Você fala, ué, mas é piado. Ah, mas você acha isso? É, sabe, assim, eu falei, não, não quero, não é isso que eu quero, não. Não quero esse povo enchendo o saco porque hoje na internet eu não dou opinião, eu não falo, ai, mas é Marlene em cima do muro. Não é questão essa, não. Ai, Marlene, ó, meu... É questão essa, foda-se, eu não quero, eu quero paz na minha vida, Patrick. Você faz o que você quiser, mano. Exatamente. Tipo assim, eu não tô aqui pra falar... Ai, quem não dá opinião é porque não sei o que... Não, quem não dá opinião é porque não quer dar opinião, caralho. Ou então chega e fala assim, né, ah, no governo de fulano você falava, agora você não fala. Eu não falava em nenhum. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Ué, mas desde quando que eu assumi uma postura de que eu tenho que ser o bastião de qualquer coisa? Eu falo o que eu quiser, mano. Patrick, eu vou te contar uma história aqui que eu vou falar... Você vai ficar assim, governo do outro lá, 7 de setembro, eu nunca fui de nenhum em... Aliás, fico puta porque só tem duas opções. Sim. Não é possível que... Esquerda e direita e o mesmo. 200 milhões de brasileiros, esses dois são os melhores. E aqui? E cadê o aqui? E cadê o aqui? E cadê aqui? Na tangente aqui, tá aqui... Cadê? Não tem. Não tem. Então impõe um negócio na nossa fuça, na nossa cabeça e essa... Ó, isso é isso. Ah, mas se você não quer, então você anula. Ah, mas anular vai pra não sei quem. É. É um esqueminha aí que... Eu não quero ser cobrado por isso, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim... Não. Aí, 7 de setembro, governo do outro lá. Eu sou a mais lesada que não tá prestando atenção no que tá acontecendo. Tem coisa que eu falo... Começou... O verde e amarelo não era mais do Brasil. Não. Era do outro. Sim. Só que eu não saquei que... Eu não tava acompanhando porque eu falava... Ai, coisa chata, coisa chata, coisa chata, coisa chata. Tá muito chato. Ai, tá dividindo as pessoas. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Sim. Enfim. Aí, 7 de setembro, com a bagunça que tava, o que eu fiz? Postei uma foto da bandeira do Brasil. Tipo, como se tivesse... Estática, mas ela tava como se tivesse aí, balançando. Aí, a legenda. Ordem e progresso. É o que queremos. O resto a gente já tem. E não queremos resto. O que que você entende disso? Sim. O que... O resto a gente já tem. A gente não quer resto. No governo do outro lá. No governo do outro lá. Sim. Postei, saí correndo. Mas assim, postei porque eu achei pertinente. E aí interpretaram de outra maneira. Patrick. Patrick. Colegas. Colegas do... Vindo te xingar. Vindo falar, como é que é o negócio aí? Ah, então você é não sei o que. Eu falei, não, 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 não. Não, é a bandeira do Brasil. Mas quem usa a bandeira do Brasil é não sei o que. Eu falei, desde quando? Mas peraí. Aí eu conversei até com o Rafa na praça. Falei, Rafa, a galera me destruiu. Perdi dois mil seguidores por alguma coisa. E vinha a gente falar, até que enfim você se posicionou. E eu assim, o que que tá acontecendo? Não, não tô no seu time. Eu falei, não, não é isso não. Eu tô falando da bandeira do Brasil. Eu não tinha me atentado que a bandeira do Brasil era o símbolo do... Aí o Rafa me explicou. Não, é que isso daí tá remet... Falei, não, peraí, peraí. Quem inventou essa merda? Quem que falou isso? Desde quando? Então, quer dizer, tem que mudar a bandeira do Brasil. Então, muda a bandeira do Brasil, porque essa agora é dele. Falei, sabe umas conversas? Eu falei, ou eu sou louca, ou eu sou muito louca, ou o mundo tá pirando. Aí eu falei assim, o resto a gente já tem. Eu tava falando de não só disso, é desde lá atrás. De todo... Sempre foi o resto. Falei progresso do Brasil, desde... Sabe, assim? Falei, quer saber? Aí começaram a vir no direct me perguntar, afinal de contas, de que lado você tá? Falei, mano, eu tô do lado de um país que cresça, que não tem a ver com o outro. Falei, o resto a gente já tem, a gente já tem. Já tem ele, ele é o resto. Ele já tava de resto ali, interpretado do jeito que quiseram. E outra coisa, tipo assim... Falei, quer saber? Vou apagar. Apaguei. Nunca mais eu postei nada, não falei de nada, não falei de... Big Brother, não falei de serviço, não falo nada de nada. Eu amo a Praça é Nossa, é pra você rir. Praça é Nossa, é isso aí. A Praça é Nossa, 40 anos no ar lá, vai estar no Guinness Book. Sério? Uau, demais. De maior... De programa mais tempo no ar. Marlezinha, Marlezinha. Não vai falar que acabou. Ah, Marlezinha. Não, acabou, eu não vou. Eu não vou embora. Caramba, meu, que papel. Quanto tempo que a gente falou? Quanto tempo? Estamos a uma hora aqui, é isso? 50? 50 minutos? Caramba, meu, eu nem vi passar. Não vai. Na hora que eu olhei pro relógio, ele tinha pitado. Eu falei, eita, já passou de duas horas da tarde. Eu tô tão feliz de estar aqui. Marlezinha, a gente tem que fazer três vezes aqui. Eu falei coisas que eu jamais falaria. A gente tem que vir aqui fazer a... Mas é porque eu tô aqui com você. Tem que fazer o volume 2, volume 3, volume 4. Sim. Pede pro povo, quer a parte 2? Eu tenho tanta história, tanta merda. Ó, você vai limpar minha casa lá. Vamos fazer. Vou, eu vou mesmo. Eu achei muito boa essa ideia. Eu quero que você faça, meu. Vamos fazer. Não só porque minha casa vai ser limpa, mas porque eu achei que é um conteúdo incrível. Lembra quando os caras iam acordar as pessoas na casa? Sim. Você vai lá pra limpar a casa da pessoa como personagem. Não é? Meu, e mexer no lixo da pessoa e xingar. Só pede fast food. Aí, ó, sofá, esses homens que transam no sofá, eu tenho uma receitinha pra tirar aquelas porra da hora. Eu tenho, eu tenho. Tenho. Receitinha caseira. Por favor, vamos fazer isso. Vamos fazer? Ai, Patrick, eu amei. Marisinha, eu te amo. Vamos lá. Manda um beijo pra sua mãe. Manda, manda. A Dona Diva, a Massa. A Dona Diva te ama. E o seu pai também é um querido, né? Sim, o seu Osmar. O seu Osmar. É isso. Manda um beijo pra sua família. Eu gosto muito de você, que Deus te abençoe, que a sua vida flore. E que você cresça mais e mais e mais. E crescendo tem a ver com colecionar dinheiro. Não, não, não. Tem a ver com você viver bem, feliz. Livre, livre. E eu tô te vendo muito bem. A gente se falou faz uns dois anos, você tava meio mal. A gente conversou sobre isso. Eu tava, você lembra? Eu não tava bem. E eu tô muito feliz. Na hora que você desceu do carro, eu já falei, a filha da puta tá mal bem. Eu tô bem pra caralho. Obrigada, meu amor. Eu tô melhor ainda aqui, viu? Da hora. Meu marido falou assim, eu falei, ai, amor, eu não gosto de dar entrevista. E ele falou, o Patrick, porra, você é o Patrick, né? O Patrick não é entrevista. Não é entrevista. É a troca ideia. Eu falei, é verdade, né? Não, eu já sabia disso. Eu só fico com medo, né? Porque daí, pô, não vai por corte nada a ver? Não. Jamais. Não vai por corte nada a ver? Porque daí não tem nada a ver, né? Tio. Nada a ver. Encerra a Marley, a Marley podia... Pera aí, a Marley escolhe agora qual o personagem dela que vai encerrar o Chevetalks. Que linda, 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 aquela linda, linda. Quem ali é a sua? Ali é a Nicole, ela é a próxima entrevistada, Nicole e Louise. Ali, ó. Ah, eu conheço Nicole. Oi, Nicole. Agora que ela percebeu. Tudo bem. Eu só vi a perna ali dela, né? É a nova Ana Hickman, né? A nova Ana Hickman. É a nova Ana Hickman nova, né? Aparece aqui, Nicole, ó. Vem cá, Nicole. Aparece aqui desse lado. Tudo bem? Aparece aqui, ó. Aparece aqui. Ela vem aqui, gata. Aê. Aê. Olha pra essa aqui, ó. Ali, ó. Olha lá, ó. Aí. Pela primeira vez, dois convidados no mesmo episódio. Tudo bem? Tudo bem, Nicole? Cara, tem um negócio muito doido. Porque no podcast do Sr. Carlos... Do quem? Do Sr. Carlos Alberto. Ah, é? Você viu? Nossa amiga. Na sequência, falou assim... Ah, e, Carlos Alberto, amanhã quem vem é a Nicole. Ih, eu muito lesada. Eu não sou da internet. Eu não sou da internet. Eu sou uma tiazona. Eu falei, quem que é a Nicole? Aí, me apavoraram. Ela é uma comediante. Ela é ótima da internet. Eu falei, eu assim, ó. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, gente, desculpa. Eu fiquei... Não, Miguel. Aí, eu pedi pra cortar. Eu falei, não põe o que eu falei. Pra menina não falar. Vai falar. Ah, não me conhece por quê? Tá louco? Você tá louca? Eu fiquei mal. Não cortaram. Mas tudo bem. A gente tá se conhecendo hoje. E hoje aqui de novo. Aí, ó. É o universo trazendo a gente. Você vê que eu sou pontual. Eu não atraso. Aí, ó. É porque, imagina aí que vocês devem ter achado que eu ia atrasar, né? Que geralmente influenciador tudo atrasa, né? Atrasa. É verdade. Você chegou na hora. É. Mas depois eu conto porque eu cheguei na hora também. Porque geralmente costuma atrasar. A gente que estendeu, é isso? Não, não. A gente tá dentro do tempo. A gente tá dentro do tempo. Não, eu tô todo em direção. Não, imagina. Eu juro, eu juro. O que vai acontecer é o seguinte. Cozindo o seu tempo. Agora sai Marlei Cevada. A gente ajusta o banco pra Nicole. Você vai fazer entrevista lá atrás. E aí, eu troco de camisa e a gente começa o próximo. Eu não sei se ajustar banco, não. É porque eu não sei. Eu vou botar lá pra trás. Eu não vou nem aparecer. É, você ajusta banco pra ela e pra mim, não? Eu sou profissional, né? Bom, você que já viu o spoiler, né? A Nicole está aqui também. E daqui a pouco o episódio dela tá no ar. Sou próxima, Priquitos. Sua parte. Marlezinha, até a próxima. Obrigada, meu ágil. Espero que não demore tanto. Não vai demorar. Não vai, não vai. E você que tá assistindo, gente, entra no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nada a ver. E siga para mais dicas. É isso. Até já. Tchau. Nada a ver. Quer dizer, tudo a ver, né, tio? Tudo a ver. Ai, tio. Você fumou uma cumba dentro do carro?